Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais novas informações do live action de Bambi Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A Disney está em preparação para trazer o remake em live action de mais um clássico amado, Bambi O filme original, lançado em 1942, conta a emocionante história de um jovem cervo que enfrenta vários desafios enquanto cresce na floresta Em uma recente entrevista ao Collider, a roteirista Lindsay Anderson Beer Deu algumas dicas sobre como a nova versão irá se diferenciar da animação Abordando as preocupações dos dias de hoje, adaptando-se às expectativas do público atual Lindsay destacou o valor inestimável do original, referindo-se a ele como um poema de amor E um filme maravilhoso de grande beleza artística No entanto, ela observa que muitas crianças da geração atual talvez nunca tenham visto Bambi Ao contrário de outros clássicos da Disney, este fato entristece e é uma das razões pelas quais ela vê necessidade de introduzir a história para o público jovem de hoje Uma das razões para a relutância de mostrar o filme original para as crianças Conforme Anderson Beer acredita que a maneira como é lida com a morte de um dos pais de Bambi Em uma era onde os pais são mais sensíveis sobre os temas mostrados aos seus filhos Esse aspecto do filme pode ser um obstáculo para sua exibição Apesar dessas preocupações, a roteirista acredita que ainda existe uma maneira de atualizar Bambi Para que ele se adapte ao público de agora, mantendo-se fiel ao espírito e à beleza do original Uma das estratégias seria suavizar o tratamento da morte no filme Tornando-se mais acessível para as crianças e pais das novas gerações Apesar de sua paixão pela história, suas ideias inovadoras para o remake de Bambi Anderson Beer teve que se afastar devido aos seus compromissos com outros projetos Incluindo seu novo filme, Cemitério Maldito, como tudo começou No entanto, a produção de Bambi continua em andamento E espera-se que o filme, quando concluído, irá encantar tanto as novas gerações Quanto as anteriores, mantendo a magia e a beleza do original Enquanto se adapta ao público moderno O live-action de Bambi ainda não tem previsão de estreia E a animação original de 1942 está disponível no Disney Plus E pessoal, e é só isso Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações contra a velha de novo E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários E pessoal, e mais uma coisa Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E também, se vocês não clicarem no like O YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E pessoal, para se inscrever no canal é fácil Só basta você ir aí embaixo E no botão onde está escrito inscreva-se Você clica e também ative o sininho para ativar as notificações contra a velha de novo E pessoal, e é de graça E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau